Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Rikos e o Fobrocas. Como é que é? Boas noites. Como é que é? Tudo mais para vocês? Tudo empocável, meu querido. E por aí? Está bem, sempre a andar. Sempre a fundo. Essa semaninha, muitas cripto-atividades? Bastantes. Bastantes. Grilos. As habituais apenas. As habituais. Epá, eu também não tive grandes cripto-atividades. Tentei ter hoje uma, mas não chegou a concretizar-se. Qual era a cripto-atividade? Posso falar dela? Epá, andei a tentar comprar bilhetes para a MoneroCon. Para a MoneroCon. Certo. A loja ainda tem... Exato, a loja ainda tem fase de testes. Ainda não dá para comprar. Ainda não se decidiu o espaço. Se te quero. Ainda não se decidiu o espaço, mas já há um... Há duas hipóteses. Há duas hipóteses, exato. Ou vai ser em Praga, ou vai ser... No Châtel. Comece a ler isto. No Châtel. No Châtel. É no Châtel que se lê? Ok. Praga ou Suíça? Ah, pelo menos são as letras que lá estão. Eu preferi a Praga. Só porque é mais barato. Ok. Isso é capaz de ser um... É porque a Praga também é fixe. Praga é fixe? No Châtel, se calhar no Châtel também é fixe, mas... Eu estive lá. Se calhar isse no Châtel para conhecer outra coisa. Estou ouvindo-se é que era mais caro. E depois tipo, é chato arranjava a bolsa. Mas vamos ver. Realmente Suíça é fora da União Europeia. Se calhar é mais... Mais tricky. Bem, é fora. É dentro, não é? No fundo. É, dentro da Europa, fora da União Europeia. Sim, mas depois acho que não tem aeroporto lá e... Tens de ir de comboio. Mas os comboios lá são fixe. Sim. Fechou. Também pode-se. De qualquer forma, já há preços para os bilhetes, pelo que parece. Vai ser 120€ o bilhete normal, 200€ o bilhete VIP e 40€ para quem for estudante ou sénior. Portanto, passam-se só os bilhetes de estudante. Eu também. Ou séniores. Ou séniores, sim. Passam-se séniores. É só arranjar um... Também lhe dizer que se fores local não pagas bilhete. E pedires um bilhete. É pá, não fizeram isso em Portugal. Sou contra. Mas pronto. Não consegui comprar o bilhete, mas olha... Vou tentando. Também ainda falta. Está marcado para julho. Junho. Final de junho ou início de julho. Não falta um bocadinho. Mas já se está a fazer cenas. Sim, sim. Já se está a fazer cenas, acho que é positivo. Ok. Então aí mais criptoatividades. Febrocas. Falando-nos da Real Fever. Como é que vai a Real Fever Arena? O Fever Battle Arena, o jogo. Pá, vai bem. Ainda estamos a terminar as sessões de testing, digamos assim. Vai haver mais uma hora agora à manhã durante o... Durante, não depois do jogo de Portugal. Para quem quiser... Quem quiser juntar-se. Que esteja Lisboa, que quiser passar pelo escritório. Nós vamos estar lá a fazer um pizza and beer e a jogar o jogo, basicamente. Será para quem quiser? Pá, deve ser para lugares limitados. Mas, pá, se alguém com isso ao podcast quiser ir, pode dizer. Dá um saltinho e pode só tentar organizar isso. Sai a tempo. Exato. Exatamente. Façam-se patronos que veem isto em direto. Exatamente. E assim, da próxima vez, vai ser até 10 horas. Exatamente. Mas, pronto, mas aquilo... Pá, está a correr super bem. Estamos a melhorar bastante o ambiente gráfico, digamos assim. Passámos agora para client-based version, portanto. Pá, já não vamos... Havíamos de continuar a suportar o WebGL, mas não é por agora. Por agora mudámos mesmo para a versão client, portanto. Pá, vão ter de sacar o jogo, basicamente. Ok. Mas, pronto, isso é apenas por uma questão do ambiente gráfico, basicamente. Para aquilo poder ter o ambiente gráfico um bocado melhorado. Mas, eventualmente, a versão Web também vai ser suportada, basicamente. Vai acompanhar a versão cliente. Há de insistir, mas não saio logo no início. Pá, começámos por WebGL, mas depois, tipo, ao longo do tempo acabámos por mudar para cliente, porque... Pá, o WebGL não estava... Há limitações, sim. Há muitas limitações, basicamente. E, pá, e consumia muita memória. E era mais complicado, basicamente. É isso, teres uma versão Web, porque apanhas mais pessoas, mas depois as pessoas não conseguem usar ou mais para a versão cliente. Pois é, é um bocadinho por aí. Pá, mas pronto, mas havíamos também de ter a versão Web & Bar. Obviamente, se calhar, vai ser mais limitada em termos gráficos, mas pronto. É pá, o jogo está fixe e, pá, além do jogo, nós vamos também fazer agora um drop durante o dezembro, durante o Mundial, ou seja, até o Mundial acabar. É pá, eu, por acaso, já vi as... É pá, os momentos que vão sair neste drop, é pá, e posso vos dizer que é o drop que eu pessoalmente estou mais entusiasmado em comprar. Portanto, tem jogadores que eu mais gosto. São jogadores mais conhecidos. Pelo menos de todos os drops foram... Foi o que tem mais nomes que eu reconheci. É pá, portanto, lendas daquela malta mais antiga que vocês gostem, tipo, é pá, dos anos 90, 2000, etc. Tem o Luís Figo? É pá, não quer estragar a surpresa, mas, pá, não posso dizer, não posso confirmar nem desmentir se tem o Luís Figo. Mas pronto, mas depois vocês vão descobrir. Só falei no Luís Figo porque é a única pessoa que eu conheço... Certo, certo, certo. Mais de 10 anos. Certo, certo, certo. Mas pá, poderá, poderá ter, poderá ter o Luís Figo, poderá ter o grande Luís Figo. É uma forte possibilidade, eu diria aí que é uma fortíssima possibilidade. Não confirmando nada, obviamente, não confirmando absolutamente nada, diria que é uma fortíssima possibilidade. Mas pronto, mas pá, vai ter, vai ter... Mas é de uma albeda específica ou... É pá, é de um... é de uma competição específica. É de uma competição bastante específica. Pá, é uma competição que toda a gente conhece. É uma competição que toda a gente conhece. Isto por acaso passa no Mundial, não é? Final do Mundial e tal. O quê, o quê? Desculpa. O drop vai ser no final do Mundial? Sim, vai ser no final do Mundial. Durante, durante. Não é no final do Mundial. É, à partida vai apanhar a fase final do Mundial. Pronto, é mais caro. Não sei qual das fases finais, mas há de ser uma das fases finais. E há de ser nessa altura. Normalmente nós fazemos drops, normalmente também do mês, portanto há de ser nessa altura. E pronto, pá. Tengo que reservar uns fivers. Por acaso estive no outro dia a tirar da Liquidity Pool. Ok. Não foi da Liquidity, do Staking. Da Staking Pool que tinha chegado a fim. Portanto, acho que vou ter NFTs. Vai ter o melhor para este ato. Pronto, é para isso que existe o Staking, não é? Para distribuir a inflação para o pessoal comprar pacotes a seguir. Exatamente. É pá. Pronto, mas este drop de todos é o que eu estou mais entusiasmado em comprar. Honestamente. Pá, e estou a ser brutalmente honesto. Não é para vos fazer comprar, é porque eu pessoalmente fiquei super entusiasmado quando vi os jogadores que para aqui iam sair. É pá, e portanto é realmente da competição que eu pessoalmente gosto mais. Pá, portanto onde tiveram para mim os melhores jogadores de todos. Portanto, também acho que é... Pá, vai ser grande, vai ser grande. Este drop vai ser fixe. Vai ser muito fixe. Muito bem. Estou super entusiasmado. Muito fixe. Pá, temos aqui mais cenas de nossa calha. Visto que eu não tenho aqui nada para fazer uma ponte, vou só meter um videozinho. Ok. Um videozinho. Sempre gosto dos seus videos. Para vocês se enterarem do próximo tema. Vamos embora. Ana Gomes, minutos finais. Proponho que falemos do caso FTX, uma criptomoeda em que falta regulação, como sempre tem defendido, e que prova bem a importância de instituições, como por exemplo o Banco de Portugal, que começamos esta coisa por aí. Bom, mas o Banco de Portugal tem-se recusado a regular as criptomoedas, não é só o Banco de Portugal, aí justiça se faça, porque é a mesma coisa se pode dizer ao nível europeu e até ao nível do FMI. Eu lembro-me de ter ido numa missão ao FMI para aí em 2016, exatamente, sobre as criptomoedas e deparar com uma recusa deles de regular. Mas, mais do que nunca, isso é indispensável. Ainda por cima, quando estamos num país, por exemplo, que agora faz-se toda esta fugitória de querer até ir os chamados nómadas digitais, como estes, desta tal criptomoeda FTX e outras, que são obviamente esquemas de ponzes, donas brancas, que têm impactos dramáticos a nível econômico, em particular para aqueles que nelas investem as suas poupanças. E é mais uma das razões, porque eu tenho defendido que não há razão nenhuma para o governo português dar qualquer borla fiscal às pessoas que querem atrair para virem para o nosso país fazer esse tipo de atividades ligadas às criptomoedas. Acho inaceitável, enquanto isso não esteja regulado, mas ainda acho mais inaceitável que sejam beneficiadas com vantagens fiscais, quando ainda por cima os riscos para o conjunto do sistema económico e financeiro global são fermentos, como este caso do FTX do Onstrande. Posso fazer os comentários, Malman? Esses malandros, pais, os malandros, os corpos. Eu tenho alguns comentários a fazer, Malman, desculpa lá, mas temos todos de falar. Eu pensei que sim, eu pensei que sim, força. Primeiro, a senhora parece um sapo. Segundo, eu adoro sapos, por exemplo, eu não acho que é um animal super interessante, mas estava simplesmente a dizer algo que me passou na cabeça quando vi. Segunda coisa, que é importante dizer, ela dá na branca, ela acabou de admitir e pá, dou na branca, ela disse dou na branca, durante o vídeo ela disse dou na branca, pá, portanto ela dá na branca, pessoal, atenção, tenham cuidado com o que ela está para lhe dizer porque não sabemos se ela está sobre os efeitos estupefaciantes como a branca, não é? Porque ela acabou de dizer que estava na branca. Terceiro ponto, FTX era regulado, portanto, acho que aqui essa questão da regulação não era regulada. Não, 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 não. Era regulada. Só em parte. Só em parte. Só em parte. Uma parte dela era regulada? Foda-se. Não? Não. A IOS, a IOS, a IOS, isso era uma pequena parte, a maior parte não era. Não, mas a pequena parte que era regulada, o que é que aconteceu? As pessoas não eram a ser regulada. Pois é. Não, mas se alguém pode vir a receber são meses. É um bocado por aí também, sim. Mas pá, não é fácil, porque ali a cena é que a empresa dos Estados Unidos, que eu saiba, não tinha, não tinha regulação na parte, como é que se diz, na parte, na parte da custódia, basicamente. Tem regulação na parte do AML, como agente, mas em termos de custódia, népias. Mas é esse o problema aqui. Por enquanto não é regulado. Sim, mas deixando essa parte de lado. Ou seja, deixando a parte importante de lado, vamos ao resto então, está bem. Não, mas espera aí, mas ou seja, o problema parte sempre de quem tem custódia dos ativos. Mas é de tudo o que ela disse. Ou seja... Não percebi frocas. Ou seja, no final do dia, o problema de ser ou não regulado é de quem custodia os ativos, ou seja, de ser uma empresa, vamos supor que é uma empresa que é, pá, que é uma empresa qualquer regulada, whatever. Certo. Custodia ativos, pronto, plus digital, whatever. Sim, sim, sim. Nesse caso é isso, vamos supor que há um problema, porque já houve, já houve VACs, já houve problemas com empresas que eram, pá, que tinham os assets custodiados e o que acontece nesses casos? Tipo, qual é a implicação de ser regulada ou não? Se as pessoas as assets desapareceram? Depende do tipo de regulação. Ah, aí não há nada. Não há, é certo, esse é o meu ponto. Não há que é diferente. Mas a questão principal é, que controles é que tu tens para que isso seja mais difícil. Mais difícil, certo, certo. As FTX não tens. Certo. É a mesma coisa que num banco. Num banco também tens acesso aos fundos do banco em si. Não tens aos dos clientes, mas tens acesso aos fundos do banco. Foi o que o Ricardo Salgado fez no novo banco, é a mesma coisa. Estás a ver? Só que tens controles para prevenir que isso não seja tão fácil. Certo. Mas a FTX UX não tinha então um custodiante? A FTX UX. Não estou a falar da FTX que tinha os fundos na Alameda. Estou a dizer a FTX UX especificamente. Tanto quanto eu sei, a FTX UX tinha os fundos na FTX. Ok, pronto. Ok. Mas isso aí supostamente é que é parte que é ilegal então da FTX UX. Porque supostamente eles deveriam ter os fundos com alguém que, não é? Digo eu. Ou a FTX tiver alguma licença de custódia de fundos? Pois, não tem. Não. Não tem? Não tem, mas assim, o que eu estou a querer dizer é que mesmo a FTX UX, US, eu penso que não há, eu não quero estar a dizer precaria, mas eu penso que é a falta dessa própria regulação. Ou seja, tu não tens ainda regulação de custódia para criptoativos. Tens para os fundos dos clientes. Certo. Mas para criptoativos ainda não. Ok. Eu penso que ainda falha a regulação na minha opinião. Certo, certo, já percebi. E a US, se calhar também só foi ao charco pelo efeito de contágio, não é? Se calhar só a US, não é? Safaba-se. Ou não havia um buraco tão grande. Não, porque aí, repara-se, nem havia um buraco assim. Os gajos da FTX em si têm acesso aos fundos da FTX e US. Exato, de todos. Pronto, e então, se há problemas na FTX, vão buscar fundos da FTX e US. Ok, mas no caso específico da FTX até não foi o problema de terem acesso aos fundos. Foi o problema de não terem acesso aos fundos. Estava na Alameda, estou a brincar. Mas o problema foi antes, que era terem acesso aos fundos para mandar para a Alameda. Claro, óbvio. Óbvio que sim. Pronto. Obviamente. E não terem os fundos separados. Porque isso é uma coisa que a gente também anda a falar na Luz, que é separar o controle dos fundos, dos clientes, dos da empresa. Claro, certo. Porque isso não está regulado. Simplesmente não está. Nós só temos a nossa licença com a regulação da AML. Certo. Só que, como é óbvio, faz sentido que nós separemos os nossos fundos dos clientes. Certo. Agora, pronto, temos que estudar como é que vamos fazer isso. E o que eu estou a querer dizer é que lá também havia esse problema. Certo. Não havia essa separação. Mas, de qualquer forma, essa regulação também é aplicada sempre, no fundo, à exchange, ou seja, quem quer custodiar fundos. Mas, portanto, é o que eu te digo. Acho que nós vamos sempre bater ao mesmo ponto, que é que quando se está a falar de regulamentação à volta desse tipo de serviços, ninguém vê mal nisso, parece-me a mim. Não é que é... Tu queres custodiar euros, queres custodiar cripto, parece-me que se calhar deves ter uma licença no mundo em que vivemos. É assim que funciona. Pois, eu também acho que sim. Se aceitas esse contrato social, opa, podes não querer aceitar o contrato social e dizer, pá, sei lá, tipo a Binance. Agora já não é assim, mas pronto, no início, pá, estou por aí e whatever. Mas pronto. Não, um bocadinho, mas sim. Mas certo. Fazem arbitragem regulatória. Claro, claro, claro. Mas eu também não vejo mal nenhum nisso. Tipo, atenção, já que se tens a oportunidade para fazer isso, faz. O problema que eu vejo na regulação é... Ok, tens as empresas que já estão estabelecidas, que têm poder para se regularem. E têm poder financeiro para passar por esse processo todo. Pá, se tu hoje em dia, se quiseres fazer uma empresa, não tens poder. Se quiseres começar do zero... Mas aí depende do tipo de empresa. Se queres fazer uma empresa para estudiar os bens de outras pessoas, se calhar faz sentido que tenhas que ter uma estrutura. Claro. E mais que isso, Mauro, me pensa numa coisa... E não ser um Zé Manel qualquer que se lembre de abrir empresa para isso, não é? Nós até temos a sorte de ter tido alguém aqui que teve o trabalho e se deu o processo de pedir uma licença, não é? De ter a licença da AMEL, etc., como tu tens. Sim. Não lhes dizes e tal, etc. Portanto, tu até podes... Tu até todos até podes dizer, pá, realmente isto... Já falaste isso e disseste claramente que não... Foi um processo chato, mas não foi um processo gostoso, nem... Não foi dispendioso. Nem dispendioso, exato. Foi um processo que qualquer foi moroso, pronto, tudo bem. Mas, é pá, no final do dia, tipo, pá, preencheste as coisas e tiveste a licença no final do dia, pá, que é o que interessa, não é? Como tu, houve outras empresas, portanto, não é uma coisa, se calhar, até de preferência só. Uma coisa que as pessoas concorreram, aquelas que eles acharam que fazem sentido, pá, que não é por amizades, pelo menos não me pareceu, não é? Porque houve, pá, pessoas diferentes, empresas diferentes, nada tem a ver com o pessoal do governo, é pá, portanto, até... Nesse aspecto, até me parece que, dentro do mau, no sentido de que demorava da tempo, e isso é ridículo, e, pá, além disso, pá, tipo, bloquearam-te ter os teus serviços operacionais, porque ficavam ligados, pá, tudo isso é estúpido, mas tirando essa parte ridícula toda, tipo, no final do dia, a partir do momento que tens a licença, parece-me que as coisas são mais ou menos, tipo, claras, estás a ver? Pá, e o que eu digo, esse tipo de regulamentação para esse tipo de serviço, eu não vejo mal nenhum. Tipo, se queres custodiar serviço, se queres ter euros e bitcoin, pá, siga, tipo, é normal, não é? É o quê? É isso, é, se queres ter dinheiro de outras pessoas, se quiseres ter guarda de dinheiro de outras pessoas, é pá, faz sentido que tenhas que ter uma licença, não é? Olha, ainda ontem tive uma discussão, uma conversa com um gajo de startup Lisboa, um gajo que era para um negócio, que era de NFTs, e a questão dele era essa, sobre a custódia dos NFTs, ele até perguntou como é que nós fazíamos na Real Fever, e nós batemos nesse ponto, que é, nós não custodiamos acesso em momento nenhum, basicamente, pá, portanto, nós não temos tido licença absolutamente nenhum, mas é o nosso caso específico, a escolha é a nossa própria, mas para isso implica que as pessoas tenham de saber o que é o AB3, tenham de saber utilizar a cripto, etc. Obviamente que não temos, atingimos uma porcentagem muito menor do mercado, isso também me parece que é óbvio, não é? Se quiseres custodiar os assets, pá, tens uma porcentagem muito maior do mercado, mas tens esse, esse não quer, pá, tens de ter a licença para custodiar, faz todo o sentido, pá, se estás a custodiar coisas... Claro, é uma questão de responsabilidade, claro, não acho que sim. Sim, de acordo, mas se calhar voltamos aos comentários a... Certo, Ana Gomes, sem peço desculpa, desviei a conversa, desviei a conversa. Já, já, agora, só, volta num bocadinho atrás, em relação à licença, e à falta de licença em empresas que têm licença e outras que não têm, eu fico, fico admirado, não é admirado, tenho uma certa admiração, pronto, pelo TradeOgre, que é um exchange centralizado, é uma sex, que faz custódios dos clientes, como é evidente, só tem cripto, só é possível transacionar lá a cripto, e pá, aquilo é o faroeste, e a qualquer momento pode desaparecer, ninguém sabe dos fundos, mas vai funcionando. Pois, porque só tem cripto, e porque só tem cripto é que consegue, não é? Já. Se tivesse euros ou dólares. Quando toca fiat, esquece, já não é. Mas mesmo com... Podia continuar a ser assim, mas era mais difícil. Não, mas mesmo se tivesse só cripto, hoje em dia já és obrigado a ter a licença, pelo menos em Portugal. É pá, sim, mas é o que eu te estou a dizer, os procedimentos só para cripto ainda não estão bem definidos, e não há regras claras, nem lado nenhum, percebes? Ok. Tens os regulamentos da AML. E mais rápido enquanto és um sítio. Tens o que é muito mais flexível. Mas achas que seria possível ter um TradeOgre em Portugal? Acho que não. Ah, tu se tivesse... Eles não têm literalmente nenhum processo da AML? Não, é e-mail, password, não é nada. Pá, em teoria, não. Não podias. Em teoria, não podias. Agora, a questão é também... Na prática, se fizeres, é muito difícil apanharem-te. Pronto. Olha, quanto tempo é que demoravam a verificar que tu realmente estás a fazer algo que requer uma licença. Não sei. Certo. Depende do rumo que eles estiverem, enquanto eles olhem baixinho. É uma questão fiscalizadora, sim. Sim, 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 sim. E do país onde eles estão, tem os servidores, se interessam sequer de ir atrás disso. Sim, e o que importa mais é a sede da empresa. Acho que cá, se tivesse a sede da empresa cá, não ias ter muita sorte. Porque eu já tive conhecimento de empresas que deviam de ser reguladas, ou sim, que faziam um negócio regulado, e que o Banco de Portugal já os avisou. Pronto, era só uma parte. Querem então voltar à criptomoeda FTX? Ah, não, acho que a Ana Gomes. Sim. É pá, mas isso infelizmente foi uma introdução da jornalista, que a jornalista é que disse primeiro que era a criptomoeda FTX. Isso foi lindo, a criptomoeda FTX. É pá, é triste a confusão que vai aí, não é? Mas é só numa letra, é só numa letra aqui, que também não é o fim do mundo. Sim, essa parte é irrelevante também. Não, não, mas é uma brincadeira. Não, eu não falo do FTX e FTT. Certo. E eu falo é na questão de, pá, mistura-se tudo, não é? Tipo, ela está a começar a falar da FTT ou FTX e acaba a falar dos impostos e da taxação. Percebes? Tipo, há uma certa demagogia que a gente também já está habituado. E nos números digitais? Metem tudo na mesma sopa, só faltava dizer, tipo, Web Summit e Web3 ali no meio que era para, tipo... E blockchain, faltou o termo blockchain. Blockchain e metia lá tudo, não é? Estes malandros. Estes malandros. Podem ser um problema para o sistema tradicional ou para o sistema tradicional. E acho que foi a coisa mais acertada que ela disse, tudo o que ela disse. E tirando isso, gostava que ela um dia viesse cá e isso era o que eu gostava de trazer cá como convidada. Temos que fazer o convite. Não custa tentar, ela tem Twitter. Tem, tem, tem. Ela até é ativa. O problema é que, pá, é tal como nós fazemos, mandar umas postas de pescada a FTX, mas para a gente debater num assunto onde estás completamente fora, mandaste-me umas postas de pescada, é mais complicado. É mais tratamento consequente. Sim, mas eu era mais no sentido que eu acho que nós podíamos informá-la num sentido que achá-la nunca foi. E daí ela podia, tipo, pá, depois tirar as conclusões que quiser. Ok, parece que ela seja uma pessoa que esteja interessada nesse tipo de aprendizagem, mas pronto. Pá, não sei. Neste tipo de formato, estás a perceber? Sim, sim. É pena. É o quê? É isso. Eu proponho a fazermos a Dona Branca Coen. Dona Branca Coen. Pá, até estou admirado de insistir a Dona Branca Coen, mas pronto. Ou a Dona Branca Dau. Podia ser uma Dau. Dona Branca Dau. Epá, isso é muito bom. D, D, D. Não, D, B, D. Mas isto se eu hoje ou se eu ontem? Se eu ontem já. Foi no domingo já. D, B, D. Ainda não tinha sido aprovado o orçamento, porque a Laura não pode dizer. Ela não é do PS. Ela devia saber que o orçamento... Sim, mas ela está contra a questão. A proposta em si. Sim, mas ela percebe que há taxação. Mas, tipo, já há taxação. Ela não pode dizer que não há taxação. Ela não pode dizer que não há população. Diz que há uma borla. Ok, pronto. Diz que há uma borla, exato. Diz que a taxação aqui há que é pouca. Ok, é justo. Devia ser mais. Kiko, tu devias pagar 90% dos teus ganhos. Pá, desculpa, contribuís pouco, 90% é mais justo. Acho que isso era bom para toda a gente. E falando em impostos, aproveitando a ponte, já tivemos cá o Guilherme, o grande Guilherme Maia, para falar um bocadinho de impostos. Hoje ele não está cá. Temos a segunda melhor pessoa, que é o senhor Ricardo, que nos vai falar de impostos. O que é que ficou decidido? Olha, tenho-vos a dizer que foi aprovada hoje a alteração à proposta de lei introduzida pelo Partido Socialista, que vai introduzir um novo regime fiscal para os criptoativos em Portugal, em que vamos estar isentos de mais-valias a partir do primeiro ano de custódia, depois de ter comprado os criptoativos como investimento, e que não vai ter que haver reporte das transações cripto-to-cripto, que na primeira proposta tinha sido um dos problemas apresentados. Portanto, esse é o geral das partes mais importantes. E aparentemente também houve algumas questões de imposto de selo que foram removidas, que simplificou também. Mas a parte mais relevante é essa, é, temos um regime fiscal bastante amistoso, os tais nómadas digitais da criptoeconomia, na minha humilde opinião, trabalho desenvolvido pelas associações de cripto em Portugal, que acho que devem… Pelas três. Pelas três, pela Federação das Associações, que devem ter aqui um… Não quero dizer um agradecimento, mas… Sim, sim, sim. Mas palminhas. Comparado com aquilo que era proposto inicialmente, ficou… Em feito o seu trabalho. Exatamente. Se calhar podemos ir por aí, como é que é o contacto das associações com o Governo? Existe um ponto de contacto em que o Governo… Sim, existem com as Secretarias de Estado. Ok, boa. Vai havendo reuniões e contactos para apurar, enfim, para eles também aprenderem um pouco mais sobre a área, o que é que se faz noutros países e que se pode ser adaptado cá a Portugal. A nossa… esta alteração do PS é muito baseada no modelo austríaco, que já existe, em que, pronto, basicamente existe um imposto no primeiro ano à saída de cripto para fiat. Ou seja, o truco é nunca sair de cripto. É o truco para não pagarem mais valias, correto? Pronto. É o truco. Ora, aprenderam aqui no cripto que é o truco para não pagar impostos em cripto, não é? Ou pelo menos enquanto não me darem a lei. Ou seja, se não me darem a lei. Sim, depois de um ano podes, mas entretanto, se quiseres andar a fazer trading, trocas para o SDC, o SDT, a DAI, o whatever. Claro. Isso é o segundo truco. Não é o truco. Que funciona até o MIG entrar em vigor, que é bem em 2025. Até o MIG entrar em vigor ou até o SDT ir à falência. O crescendo de falências tem a vida. Por 2025 é a próxima bula. Quero que venha a primeira, certo? Claro. Até a próxima bula fazem dinheiro. Depois disso, olha, caputo. Aproveitem. Aproveitem até lá. Aproveitem os cabos. O imposto vai ser 28%, não é? Parece-me bem. É só não sair mesmo de cripto. E, aliás, não sair de cripto ou tentar usar o cripto, que acho que é a mesma melhor opção. No lugar de venderem, peguem nas vossas criptomoedas e empinjam-nas como se não houvesse amanhã. Também é uma solução. Mas tu utilizares a criptomoeda para pagamento que não conta com uma venda? Eu penso que sim, sinceramente. Bem, me parece que sim, não é? Não é mais uma promuta. Para o vendedor. Sim, mas tu estás a vender, por exemplo, estás a trocar uma cripto e receber maçãs, estás a ver? Tu aí, pá, tipo, se calhar ninguém vai pagar imposto nisso, mas pronto, mas se calhar tu terias, conceptualmente, não é? Já pagas IVA. Já pagas IVA, claro, certo. Mas terias, conceptualmente, se calhar pagaram. Mas o IVA é sobre o produto, não é sobre o rendimento. O IVA é sobre o produto, sim, sim. Pá, mas vamos pôr numa coisa a sério que pode, existe mercado para isso e existem pessoas que querem fazer. Queres trocar cripto ou por uma casa? Certo. Pagas, obviamente. Faz sentido, não é? Estás a tirar a cripto. Pagas imposto de selo e aquelas coisas. Estás a trocar o cripto ou por uma casa. Mas vá. Mas é uma promuta? Não, não é. Aqui a questão é essa. Já não gosto. Mas isso está na lei? Ou é daquelas coisas que eles assumiram que se sabia? É implícito. É implícito. Então se é implícito... Já está, mas não é implícito. Não me parece que seja assim tão lógico, digo-te já. Ou seja, porque não é óbvio. Não é óbvio. Para mim é implícito que não se paga. Não, repara, porquê que é óbvio? Repara, uma coisa é tu venderes para uma moeda que é euro. Isso parece-me óbvio. Agora tu trocares por... Estás a trocar, não é? Uma troca é uma promuta, digo-me. E tens de ver o que é que tu tens de mais valioso. Vais ter-te pagar alguma coisa mesmo. Não, certo. Não, o que eu quero dizer é... Sendo considerado uma promuta, se for uma promuta de algo que tem o mesmo valor, então aí não tens de imposto. Pronto, mas é sempre o mesmo valor. Estás a trocar uma casa por um valor de bitcoin, por exemplo. É o mesmo valor. Então. Sim, está bem. Por isso é que eu estou a dizer, não é? Como é que aí há imposto? Eu não percebo. Pode ser que me expliquem, mas eu não percebo como é que é. Depois a gente... Não, porque vai haver imposto, repara, vai haver imposto quando disserem assim, pá, bitcoin é moeda. Pronto, aí se calhar já não é categoria de isto é uma promuta, não é? Já não entra sequer em investimento. Certo, certo. Já é um pagamento, literalmente. Já é um pagamento. Certo. O forex não pode ser considerado investimento? O forex é investimento. Se bitcoin for considerado moeda... Isto é troca de moeda por moeda. Exato. É troca de moeda por uma casa. Exatamente. Ok. Pronto, ok. Na questão da casa, certo? Cada coisa é... Sim, sim, sim. Outra coisa é outra coisa. E o bitcoin não foi considerado moeda, não é? Lá no fundo é essa a conclusão. Por enquanto não. Pelo menos para já. Mas sabem, aquele país que considera bitcoin moeda, diz que de agora em diante vai comprar um bitcoin por dia. Não é? Olha o presidente. É o presidente. Vai prestar o presidente na coinbase. S.A. Pai, eles falharam tanto o bottom, que pronto. Mais valeu a fazer S.A. Sim, sim. Quem deve estar ruído de inveja é o Michael Saylor. Apertou-se de comprar lá em cima agora. Ah, ele está bem. Ainda não tinha visto em uma entrevista. Ele estava mesmo chilado. Está tudo bem. Comprou mais algum. Vai comprando. E vai comprando. Tentando ser liquidado. Sim, apá. Ele só é liquidado aos 3K, por isso... E ainda tem que descer muito. Está bem. Está tudo bem. Mas olha que eu não vi. Eu vi uma candle só para foder o Michael Saylor. Por acaso. Uma Rect Candle. Rect Sailor Candle. Só mesmo para... Tipo daquelas mesmo do visto visto. Muito rápidos. Talvez 5 minutos. Não é isso. Mas não sei. O problema é que se chegar à liquidação do Michael Saylor, tu podes meter ordens no zero. O que é que limpa-te o order book todo? Não sei. Não sei. Não sei se chega a esse ponto. Mas és capaz de cair mais. Mas eu acho que não chegas lá. Não chegas lá. Devido muito que chegas lá. Mas pá, espero estar errado. Se depois da Luna e da FTX ainda não fomos abaixo de 16K para o 15K, acho que agora mesmo que a Génesis vá, pá, o gajo vai ali aos 13K. Calma, 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 calma. O que é que é dizer? Calma que estás a falar de... Tipo uma coisa é... Uma coisa é FTX. Outra coisa é outra coisa. São 62 mil. Uma coisa são 62 mil bitcoins. Que é tipo um número um bocadinho... Um bocadinho astronómico. Estás a ver? Mas também era bom. Repara. 600 mil... O valor da Coinbase, não é? Exato. Mas dê-me pá, sem 62 mil bitcoins nunca aconteceria. Mas pronto, num cenário hipotético, no mundo das probabilidades que ele existe, há de existir, se isso acontecesse era uma prova de fogo brutal, tipo, imagina, o Satoshi ia dampar um milhão de moedas. Pá, já o Valga ia dampar 600 mil, tipo, não é assim tão... tão diferente. Tão longe. Já, não é assim tão longe. Portanto, o pessoal até ficava mais descansado para o futuro que pá, opa, o Satoshi não morre. O Satoshi já ficava descansado, agora posso vender. E o Satoshi ficava, pá, se final posso dampar esta merda, carai. Eu não posso voltar a... Não aproveita, vai ser agora. Exato. A Génesis diz que está com problemas, não é? Sim. Ainda está com o... Qual é que é o premio? Qual é que é o premio, não? Qual é que é o desconto, 40%? Calma, mas uma coisa... O premio é um ao contrário. É a foda da Génesis. Sério? Exato, calma. A Génesis... Houve aqui um gajo do Twitter, o CryptoCritz, fez uma timeline que eu achei engraçada. No dia 8 de novembro, a Génesis diz... Não existe grande disposição a FTX, estejam descansados. No dia 9 de novembro, pronto, perdemos 7 milhões, estejam descansados. No dia 10 de novembro, afinal foram 175 milhões que estão lá presos. Não se preocupem. No dia 16 de novembro, pá, temos desculpa, mas vamos pausar operações que estão um bocadinho. Dia 17 de novembro, é pá, precisamos mil milhões de financiamento. Faz favor, vocês chamam um bilhão. No dia 21 de novembro, pá, se não nos financiarem, a gente tem que abrir a banca rota, basicamente, 3 semaninhas. É por isso que... Sim, mas espera, mas esses são os gajos que têm o GBTC? Não, não, não. Estes são os mais lembrados. É por mim para ser irmã. Estão os Génesis. Tens a DGCE. Certo, certo, tens razão. Pois é. Que é pai da Génesis e pai da Gré-Scal. Exatamente, da Gré-Scal. Certo, certo, certo. DCG, aliás. DCG, por acaso não sabia que... Mas na Gré-Scal, a Gré-Scal está com 40% de desconto, mas não é bom sinal, malta, tipo... Está tudo ligado, não é, tipo... Na Gré-Scal não faz muita impressão porque... É como a Alameda e a FTX, lá no fundo vai-se a saber... Sim, a malta está com... Não, mas já vieram dizer, a Gré-Scal tem um... Pois. Tem um bilhão... Sim, mas o que eles dizem? E tal, não, calma. Tem um bilhão e tal, emprestado à Génesis. Exatamente. Ou seja, a Génesis deve-lhe um bilhão e tal. É lá. Sim, ok. Por isso é que estavam a dizer que tinham que ir... Liquidar alguma... Exato. Para cobrir esse buraco. E então a malta está aí com medo que eles possam liquidar parte das bitcoins dos clientes. Exato. Isso aí é que então era o fim dos macacos, que aquilo... Era lindo, pá, Rickles, era perfeito. Nos Estados Unidos isso acontecer, aí é que podias dizer que não havia regulação que funcionasse. Supostamente é uma coisa que não deveria nunca acontecer num negócio da GBTC. Supostamente. Não há bem estas palavras do Rickles, porque daqui a uma semana eu quero... Certo. Houve-se fundos de... Mas isso podes gravar, que é? Não, mas espera. Oh, mal, mas se isto acontecer, tu vais ter de fazer, vais ter de pôr o Rickles a dizer aquela... Pá, exatamente o que ele... Como agora diz a frase, e depois aquele ecrã preto do It's All You Son in Philadelphia, estás a ver com o Grayscale Goes Bankrupt. Do Grayscale Dumpers da Market. Isso é mesmo assim, se a Grayscale tiver que vender, ou vender, BTCs dos clientes para cobrir esse buraco, então aí esquece. A malta que eu vejo este podcast, a pesar que nós somos lucros, estamos a falar de 600 mil bitcoins e para o mercado e estamos a rir dessa situação, mas realmente era engraçado. Eu, pá, acho que era a deveria começar a pôr ordens em algumas exchanges. Pá, é rir para não chorar. 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 Mais fazer o que é, não é? Exato. Mais vale a pena, tipo, aproveitar e have fun. Mas espera aí, os 600 mil bitcoins fazem parte da Grayscale ou são os fundos da Coinbase? Confuso. São os fundos dos clientes da Grayscale. A Grayscale? Que estão estudiados na Coinbase. Exatamente. Ok. Porque a Coinbase faz aquela custódia, exatamente, daquilo que a FTX também vai ter, basicamente. Então, basicamente, a Grayscale... Não, a Grayscale, à partida, se não fizerem nada, tomem. Não. Simplesmente tem a bíbliação, meu. Não, quem precisa de um bilhão é a Génesis. É Génesis, isto que é para pagar a dívida à Grayscale. Mas é para pagar a dívida à Grayscale. A Grayscale ficar dentro da mãe, não é, tio? Por que é que estás imaginando? A Grayscale está com um desconto de bitcoin de 40%. Por algum motivo é, não é? De repente, sai desta informação. Há uns gays que estão a devirar um bilhão, há aqueles gays que estão com um desconto de 40% da bitcoin, não é? Pá, isto não é bom sinal. No bitcoin deles, no paper bitcoin deles. Sim, 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 sim. Não é muito bom sinal, diria. Mas pronto. Por isso é que eles já há um tempo estavam, não é? Parece-me que vai sair uma correção ao contrato a dizer, GBTCs not tradable em BTCs. Exato. Não, mas aquilo já não é, aquilo não é, aquilo não é redeemable. Nunca foi esse, não é, não é, aquilo nunca foi o objetivo de ser redeemable. Não, bom, já está o cinto do caso. É o que o Furoca estava a dizer, que aquilo é paper. É paper bitcoin? Sim, é paper, mas supostamente devia ter sido backed by BTCs. Certo. Certo. Ou backed. Agora está com 40% de desconto. Mas pode ser uma oportunidade, se tu disseres, epá, aquele um dia vai voltar a um para um. E agradeço que ele não vai à vida. Pois, verdade. Neste momento estava a ser uma aposta. Mas é neste momento que um gajo tem-te mais essas boas decisões, não é? Tipo, agora é que é bom. Ou muito mais. É o que é? Tens aqui 40% de premium ou não? E o dot? Exato. Essa é a questão. É premium. 40% de upside que vamos agarrar agora. Exatamente. Quais ou não? Quais ou não? É isso mesmo. Eu lembro-me do meu currículo já há umas semanas e disse que se pudesse comprava. Qual é que é a tua posição neste momento? Contigo, confiante. Eu também comprei disso. Estás a ver os bilhões todos que eles têm e estou com uma falta de um bilhão? O outro também, também não sei o que. Além de que aquilo, é, eles estão a dever, acho que é de 300 milhões até para o ano e o resto é numa nota de 10 anos. Ou seja, as necessidades a curto prazo são de 300 milhões, não é? É de um bilhão. Olha, o teu currículo, se eu pudesse comprar, eu também compraria, digo-lhe já. Acho que era uma smart decision. Estamos agora no botão da BTC, como é óbvio. Não, eu não acho que tivessem no botão. Não, mas se comprastes com 40% dos quantos já estás... Mas achas que vais mais abaixo, esperas a ter mais abaixo e depois... E para comprar, sim, mas repara, mas eu aí concordo contigo no sentido que eu não acho que a BTC vai muito mais de 40%. Por isso é o meu ponto de acordo contigo. Posso estar errado e 50%, pá, pronto, era fixe, estás a ver? Lá está, é crã preto para o próximo episódio e pronto, e BTC menos 50%. Pá, é possível, mas já tenho algumas dúvidas, não é? Aliás, até era irónico porque realmente, se fosse por causa da Grayscale, tipo, era irónico, não é? Era irónico. Já está um curto desconto e depois era, tipo, eles próprios iam causar a criação de mãos para baixo. Pá, era irónico porque era tipo Luna, quase. Pá, era absolutamente... Não, aliás, era... Pá, eu por um lado não quero que aconteça, mas por outro lado também quero que aconteça, estás a ver? É aquela dualidade do ser... Pá, e pronto, é o que é. Este bear market trouxe-me uma purga, como eu não me lembro de ver. Já não lembro de... Ou seja, este bear market, para mim, eclipsou o anterior, não faço ideia o que é que foi a falar assim no anterior, porque este aqui... Mas há dados interessantes, desde que, tipo, está muita gente a sair, mas são aqueles que também que entraram... Certo, em desenvolvimento, não é? É, exatamente. Tipo, 60% do Bitcoin continua em cold storage e não está a ser movido para as exchanges. Ou seja, a malta que acredita continua a acreditar. É, exatamente. Fui a entrevista com o Jesse Powell, com o Riklas, depois, lá no canal. Pá, e lá está, eu já gostava dele, não é? Tipo, não é de novidade nenhuma, mas sempre que eu ouço falar, fico mais descansado. É um gajo íntegro, pah. Mas o que tem... Olha, eu digo-te uma coisa, é daqueles gajos que é difícil de acreditar que o gajo é CEO do McChange, estás a ver, com uma bordo e o caralho, e que... Pá, porque realmente ele é muito transparente das merdas e isso é muito raro, não é? É, mas eu acho que tu percebes porque é que ele não cresceu como a FTX, mas também porque é que está no mercado há 10 anos, ou há 8, ou há quantos anos. É, percebes, tipo, percebes as duas, não é? Óbvio, óbvio, óbvio. Ele é um bom gestor, o gajo é um bom gestor, claramente. É toda uma forma de pensar completamente diferente. Estou a cena de ele dizer, opá, tirem o Bitcoin todo da DexChange, porque para mim é uma liability, não é? Tipo, eu estou a fazer custódia e não ganho nada com isso. Por isso, se vocês não tiverem a fazer trading, eu prefiro que vocês tirem, tipo, passa a acontecer de merda, ao menos, não se perde. É verdade. E tem razão. Voltando um bocadinho à greyscale. Tinha aqui no apontamento, e estou agora a ler o apontamento e a lembrar-me, eles não queriam fazer disclose do ProfaFunds, não queriam fazer ProfaFunds, porque eles argumentaram que era por uma questão de segurança. Afinal, a questão de segurança deles é porque faltam-lhes fundos. Não, mas aí a questão, por isso é que a Coinbase veio fazer o disclose. A Coinbase veio falar por causa da greyscale não querer mostrar os endereços. Agora, tens de confiar que a Coinbase não está a mentir e que tem lá a escolha desta mentira. Depois voltámos à cena. É para confiar num gajo que tinha lá o dinheiro, que afinal faltam-lhe mil milhões. Tens de confiar. Mas não é esse gajo que está a falar. Não, não é esse gajo que está a dizer que tem lá o dinheiro. Quem está a dizer que tem lá o dinheiro é outro gajo que está numa empresa licenciada para... Sim, mas tens os fundos num gajo e tens de confiar que esse gajo confia... É muita confiança, pá. Estás com tanta confiança. Estou como o Kiko, prefiro ter os fundos na carteira. Entretanto, em relação aos fundos da greyscale, houve uma equipa de pessoal que começou a fazer tracing aos endereços. Já tinham descoberto 300 e tal mil dos fundos que supostamente são da greyscale e andavam a trabalhar nisso. Então, pelo menos metade, já sabemos que estão lá. Sim, pelo menos metade. Está na mão. A partir de exista. Mas se não tiver metade, já é um problema. Já percebemos melhor o desconto agora, então. Só a metade. Falta 40%. Está explicado. Exato. Faltam 40% dos fundos. Epá, malta, olha aqui 40% de desconto e tal. Está aqui o desconto. Estou a brincar. Estou a brincar. Mas... Mas sim, mas... É uma possibilidade. Ok, maltinho. Temos mais alguma coisa para discutir esta semana? Olha, deixa-me só... Se calhar que eu estive aqui à procura enquanto vocês falavam e... Porque vocês já dizem merda. Mesmo. Não estávamos a jogar a LOL? Não acredito. Estava, mas já acabei. Acabou o jogo. Acabou o jogo. E uma peguei no semi e já está feito. Não, acabou a LOL. A gente agora deixa fazer o podcast sozinho e vamos embora. Não, é só para... Que eu ainda agora tinha dito e agora fui confirmar que... Mesmo a Coinbase não tem uma licença de custódia de ativos virtuais. A licença de ativos virtuais que eles têm é a de Nova Iorque, que é simplesmente para a E-mail. Red flags. Ou seja, estás a ver, não há essa questão dos controlos de governança da empresa, para além da questão de que são uma empresa cotada na bolsa e não sei o quê, e têm que ter as finanças auditadas, etc e afins. Portanto, esses fundos têm que ter sido auditados três em três meses, estás a ver? Portanto, tens essa assurance. Ou seja, três em três meses eles têm que estar na carteira, mas depois podem ir à vida deles. Pronto. É isso. Porque de resto não existe uma licença que trate da governança de uma empresa de ativos virtuais. Calma, imagina lá o auditor a perguntar-lhe, desculpe lá, porquê é que os fundos saem sempre... Chegam sempre no dia antes de nós chegarmos cá e porquê é que se vão embora no dia depois nós vimos fazer a auditoria? Exato. Exato. Foi um loan. Fizemos um empréstimo. Exato. Um empréstimo só de um dia. Para pagar muitos juros. Aqueles 400... Olha, pedimos a crypto.com. Eles enviaram sem querer. Enviaram sem querer. E calhar o que ser no dia antes da auditoria, tipo, da prova de fundos, tipo, calhar o que... Mas isto acontece mais vezes. Isto acontece mais vezes. É, isto é uma merda que não se preocupem. Não se preocupem que isto... Pá, isto é... Todas as segundas-feiras... A gente tem medo de volta. Todas as segundas-feiras dá assim uma transação, 200%. Pá, que a gente nem está alugando... Mas sabemos onde é que vem. Só um dia a seguir é que nos dizem, olha, fui eu. Fui eu. Foi ali um gajo que se enganou e mandou, pá... Os fundos todos... Agora já nem dá para dizer que é mais de milhão, menos de milhão. É mais de 100 milhões, menos de 100 milhões. É, tudo assim. Pá, tudo que nós temos é etéreo. Siga, vai. Vai tudo. Pronto. É pá, foi um erro. Foi um gajo. É, anda daí para trás e para a frente. Certo. Mas eu curto que depois é tipo... Pá, mas malta, ouçam. Nós temos fail-safes, ok? É que confiem em nós. Esta merda não vai dar barracada, porque nós garanto-vos que não. Pá, isto não vai acontecer. Isto aconteceu uma vez e na outra. Também no anterior, mas pá... Acontece aos outros. Não, então, eles até enviaram de volta, não? Exatamente. A gente viu o paguete, a gente enviou-nos para nós. Aquilo foi tranquilo, pá. E por acaso estava todo a fazer prova de fundo. Isso foi uma coincidência toda do caralho, mas não se preocupe com isso. Mas olha, já agora, pessoal, 10% aqui da IPR. Venham cá a depositar, não se esqueçam. E está feito, está montado o negócio. Cripto Café 10, que é para nós também termos algum... Certo. Viram que o CZ tentou mandar a aposta pescada que... Essa declaração da Coinbase não valia nada. Ah, isso eu não vi. Só o mesmo da Profov Reserves. Ele depois apagou. Ele depois apagou. Ele apagou? Mas não fez Profov Reserves. Fez Profov Reserves. Ele fez ali uma... Mais ou menos. Fez, fez. Ele provou as reservas que tinha, pá. O CZ é o maior, pá. O CZ é o maior da aldeia. Pessoal, ainda sei que isso é que as provas de reservas... Pá, agora somos para o Cripto Café. Obviamente agora é patrocinado pela Binance, portanto. CZ deu. E portanto, basicamente é assim. Ele vai nos comprar. Faz-nos a mão de ele. É mesmo, vai. A tirar 5 milhões. Toma. Só para dizer bem. Foi assim que a FTX chegou lá, não é? Exato. Apoissinava aos podcasts e tal. Ninguém dizia mal. É verdade, é verdade. É isso, maltinho. Olha, muito boa conversa. Nós, entretanto, vamos fechando a tasca. Prazer ter os nossos queridos ouvintes desse lado. Obrigado por nos seguirem. Não se esqueçam de meter o delicioso gosto e entrarem em contacto connosco nas nossas plataformas e incluindo o Telegram, que Twitter ainda não temos. Pá, voltamos a falar para a semana, não é verdade? Nem agora com o Elon. O Elon, então, ele tira o... Já está lá o Trump e não sei o quê e nós não. Nós somos mais especiais que o Trump. Temos que meter uma coisa no Elon. Bye-bye. Bye-bye. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCaféPT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.